Bem, bora lá. Bom, andei a circular na internet uma fotografia polémica com um documento que distribuiu nas praxes de uma faculdade do Porto os 10 mandamentos do caloiro. Quando vi aquilo, confesso que fiquei chocado, mas mais por causa daquela unha de gel no canto. LOL. Primeiro mandamento, o caloiro é um animal, deve considerar-se e ser tratado como tal. Ok, até aqui tudo bem, somos todos animais e um dia vamos todos falecer. Viva a praxe. Segundo mandamento, o caloiro deve ser obediente. Hum, epá, aqui já não concordo. Para quê que os nôtres têm de ser obedientes se os obrigam a fazer coisas absurdas, como por exemplo, fazer flexões? Eu ainda percebo se fosse num curso de esporto. Agora um puto que entrou em matemática aplicada, que teve 2 em educação física, nem se sabe fazer a caminhota à frente, fazia 6 peeps no teste do vai e vem. Vamos obrigá-lo a fazer flexões para quê? Para o integrar? Só se for para o integrar, nos cuidados intensivos. O terceiro mandamento, o caloiro nunca tem razão, um caloiro nunca tem razão porque é considerado inferior aos doutores que são aqueles alunos mais velhos com mais matrículas e por isso são considerados mais sábios. Uma das consequências desta hierarquia... Isto não tem bem a ver com isso, já falei isso. Estar proibido de olhar nos olhos dos alunos mais velhos é aceitável? Pessoalmente não é aceitável, não é algo que eu nesta altura irei proibir. O que me chateia mais nisto nem é ser absurdo, é ser um plágio descarado do Instagram das bloggers. Parece deixar uma merda qualquer no chão. Quarto mandamento, o caloiro é como um escravo. Deve aceitar a subjugação e prestar vassalagem aos seus superiores. Já que estamos nisto das comparações, as minhas praxes são... Isto parece um manuscrito. Os mais ganchos pretos, os mais novos a chorar e há sempre uma madrinha que passa a semana toda bêbada. Pôs minadas. Mas voltando a isto do caloiro ser como um escravo, eu até vou mais longe. Eu queria aqui sugerir à Globo uma nova versão da novela Escrava e Isaura, mas com um título diferente. Caloira e Isaura. Até tenho aqui ideia para uma cena. Não, não é o ruim uma cena. É uma cena. Ah, Duxi. Ela não vai aguentar. Que porra. Essa caloira tem de aprender. Não. Doutor Cláudio, por favor, joga antifarinha na cara dela. Sai da minha frente, meu cachorro, a minha praxe. Mas ela não conhece as regras. Ela entrou em segunda fase. E quinto mandamento. O caloiro nunca pode dar ordens nem protestar as que são ditadas. Bom, a este propósito vamos ouvir o Imperatórum da Universidade da Beira Interior. É sempre importante ter pessoas mais velhas que estejam a apoiar e a passar as tradições e os bons costumes da academia. Ah, bons costumes. Cara, assim tudo bem. Não devem ser ordens muito difíceis de executar. Esta mestela, os coleiros vão vir aqui um a um para levar com ela na cabeça. É basicamente feita à base de polpa de tomate, feijões e farinha. Depois outros ingredientes, mas... Isto é tão ridículo. Que nós inventamos a base de óleo. Ah, é assim, eu já tomei bem com coisas piores no Sudeste. Isto é o que eu sempre achei ridículo na prática. Aliás, eu tenho uma nova gama de shampoo com base nesta receita. Novo, frutis pra cozinhos. Com óleo e abacado. Com escada de trânsito. Não causa lágrima. Fruturismo. O facto de ter um colega homem com a mão aí no meio das suas pernas. Somos todos colegas. Vamos viver três anos juntos. É o convívio, é a confraternização. Portanto, mão de um desconhecido no meio das pernas é confraternização. Verdade. Adolfia já apanhou aquele violador... Como é que ele se chama? Ah, o confraternizador de telheiras. Sexto mandamento. Ao caloiro não lhe hei assistido nenhum direito. Por acaso há um direito que eu acho que os caloiros deviam ter. Que era o direito a criar um vlog de maquilhagem. Porquê? Porque a praxe mais comum consiste em pintar a cara dos calores. Atenção, mas é para integrar. Pintar o focinho, mas com integração. Agora imaginem o potencial disto para um vlog de maquilhagem. Olá babes, eu sou a Caloeira Vaivosa e hoje vou-vos contar tudo sobre a minha rotina de make-up durante as praxes. Em primeiro lugar, para hidratar a pele, eu aplico uma solução com pH neutro de mijo do veterano Márcio. Quando eu vou explicar como é que se faz, é só aplicar na cara o mijo todo. De seguida, uso uma caneta de filtro. Esta é da carandás. Há outras marcas. Há a Rotring. Eu dou melhor com a carandás porque não causam alergias quando levamos com farinha no focinho. Pronto. Depois é só usar a caneta para numa bochecha escrever o nome do curso e na outra desenhar uma picha com veias salientes. Oitavo mandamento. O canoiro tem de prestar assistência aos magnânimos doutores sempre que estes achem necessário. Para que é que insistem nesta nomenclatura? Os magnânimos doutores. Os putos nem têm o curso. Toda esta hierarquia académica é bizarra porque a vez de ser estabelecida em função do mérito, é estabelecida como? Por antiguidade. E, portanto, a pessoa que está no topo da hierarquia é... Como é que se diz? Isso não é necessariamente assim, mas sim. Mas pronto. É o burro. O Dux da Universidade de Coimbra tem 14 matrículas. Tem mais matrículas que um ferro velho. 14 anos a fazer o curso. O boyhood demora o menos tempo a fazer. Isto é estúpido. E há no cinema, quem percebeu percebeu, quem não percebeu não faz mal, ok? Estamos aqui e ninguém julga ninguém. E qual é que é o instrumento que o Dux ostenta sempre para impor a autoridade? Será uma espada com a pega banhada em prata? Será um arco e flecha do século IV antes de Cristo? Eu andei muito tempo com o colher de praxe. Hum, não. Uma colher de pau. Falta com respeito ao Dux. Então está o caldo entornado. O caldo verde. Que é a única coisa que ele consegue fazer com a mulher. Nono mandamento. O caloiro deve descrever uma vénia a 90 graus e abanar as monstruosas orelhas quando se cruza com os digníssimos doutores. Não podendo olhar nos olhos. Isto não acontece em nenhuma faculdade. Mas isto é exármenes. Claro que não é exármenes. Claro que não é exármenes. Claro que não é exármenes. São os morcegos. Aliás, eu até gostava de ver um episódio na Vivência e Vida Salvagem sobre esta subespécie cujo seu habitat natural é a cidade universitária. O morcegos praxis. Há muito que os morcegos são vítimas dos mitos e superstições populares. Desde o aparecimento do Ponte Drácula que são mal vistos. Só para esclarecer. Os morcegos não são agressivos. Não são cegos. E com certeza não se enroscam em cabelos longos. Décimo mandamento. O caloiro deve obtecer cegamente a estes mandamentos. É pá, não sei se deve. Ai, mas é assim, eu fui praxado e foi ótimo para conhecer pessoas. Tá, tudo bem que queres conhecer pessoas. Vai beber um copo. Qualquer pessoas normais fazem. Mas tipo, a praxe é isso. Conhecer pessoas. Não, não é. Segundo dicionário, praxe significa. Conjunto de regras, costumes e práticas que governam as relações académicas entre alunos de uma instituição de ensino superior baseado numa relação hierárquica. Portanto, para conhecer pessoas não precisas de ir para um descampado vestido de saco de lixo a estabelecer uma relação hierárquica com o veterano Márcio enquanto gritas COMUNICAÇÃO DA ARTESÃO! Aliás, é por isso que quando se combina coisas com amigos, há alguém que te perguntas. Puto, queres beber um copo? Porque é porque beber um copo é um comportamento social. Isto foi tão o que eu disse durante anos, puto. Puto, como é que é? Quase ir fazer granada? Galões! GRANADA! Pá, final da história. Se quiserem trajar, trazem-me. E que este visto assim parece muito estúpido. A segurar a gravata? Façam isso. Pá, se quiserem cantar, cantem. Façam o que quiserem. Mas quando a doutora Wanda vos obrigar a fazer flexões, epá, sejam inflexíveis. A nota aí é isto. Não vão dizer para partilharem, nem para comentarem, nem para esbagarem o botão do like. O que é mesmo é que compre-me a vídeos para os meus espetáculos, é por isso que eu faço os vídeos. O primeiro espetáculo é já em Coimbra, para queres escutar as salas. E é isto, falta. Abraços. Fiz mesmo, porreiro. Está porreiro, está engraçado mesmo.